Bem-vindo ao tratamento de merecimento. Eu sou Luiz Gamonal e vou guiá-lo gentilmente através desse processo. Faça essa oração por 30 dias e verá mudanças incríveis. Vamos começar. Sou merecedor. Mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora, afasto de mim todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir as minhas limitações. Agora, me transporto para um novo espaço de consciência onde estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos sobre mim e sobre minha vida. Agora, sei e afirmo que sou uno com o poder da prosperidade do universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida, uma boa vida. Mereço amor, amor em abundância. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e felicidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo o que é bom. O universo está mais do que disposto a manifestar as minhas novas crenças. Eu aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedor. Eu a aceito e sei que é verdade. Sou grato a Deus por todas as bênçãos que recebo. Faça essa oração por 30 dias. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter acesso a essa transformação maravilhosa, assim como você. Gratidão por estar aqui. Eu sou Luiz Gamonal e te encontro no próximo vídeo. Eu sou Luiz Gamonal e te encontro no próximo vídeo.